Fala galera, beleza? PH com mais um vídeo pra vocês e hoje vou apresentar o unboxing de um aparelho aí que muitas pessoas com certeza tem vontade de ter, mas infelizmente não consegue pelo preço do produto, é um preço absurdo, mas esse produto não foi comprado no Brasil, então consegui adquirir por um preço mais bacana e vou fazer o unboxing pra vocês desse aparelho e em breve vou fazer algumas comparações com o Android. mostrando pra vocês o que eu gostei e o que eu não gostei do iPhone, já que vai ser minha primeira vez utilizando o iPhone, certo? Esse aqui é o iPhone X ou iPhone X ou iPhone X, como vocês preferirem, eu não vou mostrar ligando nada, apenas o unboxing pra vocês, pra vocês verem aí como é o produto, realmente é um aparelho muito bonito. Bom, então aqui tá a caixa, muito bonita por sinal até a caixa, a caixa aqui em alto relevo, certo? Vamos tirar da caixa então, bem bonito mesmo aqui em alto relevo. Caixa por sinal muito bem acabada, acabamento bem bacana, vamos então mais sem enrolação, retirar o aparelho aqui da caixa. Temos aqui, creio eu que seja o manual, é, o manual e alguns adesivos, manual e alguns idiomas diferentes, creio eu, e adesivo, certo pessoal? Temos ali a chavinha do produto, né, pra retirar o chip, né, como vocês puderam ver. Sem mais delongas, vamos retirar aqui o produto então. É um aparelho realmente muito bonito, muito bonito mesmo, vocês podem ver aí. Vou retirar aqui essa película. A película é bem diferente pra produzir o aparelho, né, como ele é de vidro, ela pega na parte traseira e na parte frontal do aparelho. Câmera traseira, duas câmeras, né. Vamos aqui pra caixa primeiro. Temos aqui os fones, né, famosos AirPods. Que no caso eu não vou nem utilizar, eu não utilizo fones celulares, né, vai ficar aí guardado. Não é um fone como no Android, né, é um fone com a entrada própria aí do iPhone. E ele vem também, se eu não me engano, com um adaptador, justamente por isso. Como vocês podem ver, a entrada não é igual do Android, não é uma entrada P2. E temos aqui atrás então, o adaptador para fone, né, o adaptador P2. Temos aqui o cabo USB, para fazer o carregamento do iPhone. Diferente dos Androids que estão saindo hoje em dia, não tem um carregamento rápido, né. Carregamento do iPhone é bem devagar. Caixinha do carregador, né. É um carregador também que é bem devagar, viu pessoal. Não é igual do Android, é bem devagar. Mas enfim, aí está pessoal, esse então é o iPhone X, o iPhone X, como vocês preferirem. Muito bonito por sinal, a versão branca é mais bonita ainda. Aqui temos aí então, como vocês podem ver então, é bem bonito o aparelho, a saída de áudio, né. Olha como que é bonita essa versão branca, pessoal. Temos aqui o botão Power do lado. Câmera frontal. Bem bacana que tem flash frontal também. Câmeras traseiras. Botão Power, como eu havia mencionado. Caixinha para retirar os chips, né. Aumentar e diminuir volume. E para silenciar o aparelho. Além do conector aqui do iPhone, que é bem diferente, certo pessoal. Então é isso. Tem mais enrolação? É só para apresentar para vocês como é o aparelho. Vou fazer em breve aí um vídeo falando para vocês se eu gostei ou não gostei do iPhone. É minha primeira vez, como eu disse para vocês, com o iPhone. Eu espero que eu goste realmente, né. Até porque eu tenho um aparelho Android muito potente, que é o OnePlus 5T. Então, para mim, em questão de velocidade, essas coisas não vão ser levadas em consideração. Porque o aparelho OnePlus 5T é um dos mais rápidos aí. Mas eu quero ver aí a usabilidade, a praticidade, se é realmente boa, igual o do Android. E já falo para vocês se eu realmente gostei ou não gostei do celular da Apple, certo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing e acompanhe os próximos vídeos que vai sair para vocês, certo. Um grande abraço. Valeu!